Vem, 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 vem que eu vou te tacar um piru Vem, 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 vem E pre, e prepara pra sentar As milas do Peru Se prepara pra sentar Eu vou lábir desse jeito A infância é Delia Ah, eu vou causar Vem, vem, que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou causar Vem, vem, que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou causar Ah, eu vou causar Ah, eu vou causar Tchau, tchau, tchau Você vai trabalhar ou vai ficar tendendo o celular, hein, porra? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau